A CIDADE NO BRASIL 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 Pagavatatamo Santitiko Akalikoipat Opanayiko Pachatangwetitapho venyohet Tamahang tamang silasana mamie Tamahyang sangka pitutin karomase Opanayiko Pachatangwetitapho venyohet 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 Opanayiko Pachatangwetitapho venyohetitapho venyohet YANAMO PUTHAYA NAMOTAMAYA NAMO HAYA NAMO PUTHAYA NAMOTAMAYA SANGKAYA APPAMANOPUTHO APPAMANOTAMO ANOSANGKO APPAMANOPUTHO APPAMANOTAMO MANO SANGKO PUTTO ME NATHO OTHAMO ME NATHO SANGKO ME NATHO KAMATHA NAMMENATAMKAMATHA Daya Gajaliyo Me Natho Puto Me Natho Kamadhanang Me Nathang Kamadhanatai Gajaliyo Me Natho Puto Puto Me Natho Sangko Me Natho Kamadhanang Me Nathang Kamadhanatai Gajaliyo Me Natho Pante Puta No Sante Kamadhanang Yame Puta No Sante Kamadhanang Kame Pante Aham Pante Puta Pante Puta No Sante Kamadhanang Kame Pante Puta No Sante Kamadhanang Kame Pante Puta Opa-cala-ma-thin-ya-jame-aham-pan-te-pe-te Opa-cala-thin-ya-jame-aham-pan-te Opa-cala-sama-thin-ya-jame-i-te-pe-so-bhaka-wa-ala-hang-sam-ma Sukha-to-lo-ka-wito-a-nu-ta-lo-po-re-sa-thama-la-ti-sa-ta-te-wa-mano-sa-na Bhakawa-te-swaka-to-bhakawa-ta-dham-mo-sante-thiko-akaliko Siko-opanayiko-pacya-tang-wethi-ta-pho-ven-yo Subhati-panopakawa-to-sawa-ka-sanko-osu Panopakawa-to-sawa-ka-sanko Dho-sawa-ka-sanko-sa-me-jipadipano-phakawa-to-ka-sanko Jata-li-po-re-sa-yukha-ne-a-tha-po-re-sa-po-ka-la-e-sa-bhakawa-to Naya-o-pa-o-naya-o-tha-ge-naya-o-an-cha-le- Naya-o-an-u-ta-lang-se-ta-lo-ka-sa-te-a-the-e-ma-sa-ming-ka-ye-ke-sa-lo-ma- Hatha-n-ta-tata-co-mang-sa-ng-na-han-lo-athe Nwakang-n-ta-yang-ya-ka-nang-ki-lo-ma-kang-pe-ak Dhali-yang-ka-le-sa-ng-pe-tang-se-mang-pu-po-lo-i-tang-se-tho Sava-sus, la-si-ga-mo-tang-ma-tha-ke-ma-tha-lo-khand-dent-ta-wa-dent-sa-ka-lang-yang-a-ta-pa-wo. O-kha-an-a-ta-a-su-je-a-su-phang-e-mang-ka-ma-tha-nang-pa-wo-te-a-ji-lang-va-ta-yang-ka-yo-pa-tha-weng. Sa-te-su-tho-a-pe-ta-winyan-no-nit-la-tang-ling-ka-lang-ma-ta-vi-na-to-a-ko-ta-to-de-a-ji-so-tha-to-a-yo-ta-to-lo-pa-khand-to-vita-na-khand-to. Do-sangka-la-khand-to-ve-nyan-na-khand-to-pan-cha-khand-to-as-a-ta-sangka-la-an-i-cha-thu-ka-an-a-ta-wi-pa-li-na-ma-tha-ma. Sa-te-su-khand-to-wa-ta-sangka-la-o-pa-tha-wa-ya-tha-mi-no-o-pa-sitawa-wa-wa-ya-ta-mi-no-o-pa-sitawa-wa-ya-ta-mi-no-a-sitawa. Asalaka, te nasalang, vata nipanang, nama lupang Tanijang, vata nipanang, sukhang, vata nipanang, salang, vata Nipanang Palabangsu Khang, Sato Tana Palame Sampanno. Nipanang 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 Palame Sampanno. Mothita ubeka palamesam Viti piso bhagavapanya palamesam Panya upapala mesam panno Panya palamatha palamesam panno Panya upapala mesam panno Panya upapala mesam panno Lunamotita ubeka palamesam panno Piso bhagavapanya palamesam panno Lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno satcha Palame sampanno Palamatha palame ta Lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno Lame sampanno adhita na upa palame sampanno Napalamatha palame sampanno Dikalonamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno Meta upa palame sampanno Meta palamatha palamatha pala sampanno Meta lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava ubeka satcha palame sampanno Meta lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno Meta lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno Meta lunamodhita ubeka palame sampanno Piso pahkava satcha palame sampanno LAMESAMPANNO DIGALUNNA MUTHITA UBEKAPALAMESAMPANNO PISSO PHAKAVA PUTO PUTO TIKUNO ITI PISSO PHAKAVA ITI PI MUTHITA UBEKAPALAMESAMPANNO MUTHITA UBEKAPALAMESAMPANNO MUTHITA UBEKAPALAMESAMPANNO Amém. 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 o o o Sãng Khang Namami Cripto, para ir para o Senhor, todos os que estão Cripto, todos os que estão aqui, todos os que estão aqui Cripto, um, dois, três Mimayang Pante de Sala Nenaza Pantxa Sila Niyajama Tuteyampi mayang pante, Tisalane nasaha, Pancasila ni acama, Tateyampi mayang pante, Tisalane nasaha, Pancasila ni acama, Namo Tatsa Bhakava Tualangha Tosama Samputthatsa, Namo Tatsa Bhakava 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 Tosama Samputthatsa, Sangkhaang saranangk�cchame Tuteyampi padhamsara nangkacheame Tuteyampi padhamsara nangkacheame Tuteyampi padhamsara nangkacheame Tuteyampi padhamager. Totiyampi Sangkhang Saranang Kacchame Tatiyampi Sangkhang Saranang Kacchame Tatiyampi Sangkhang Saranang Kacchame Tatiyampi Sangkhang Saranang Kacchame Panatipataveramani Sighapatang Samadhyami 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 Sighapatang Samadhyami Sighapatang Samadhyami Panatipataveramani 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 Sighapatang Samadhyami Amém. 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 que se transforma em um dia mais feliz. É um dia de vida de o mundo. É o dia de vida. Isto é o que dizemos, mas é o amor. Este é o mundo. Este mundo tem o nome de nós. É tudo caro é esse mundo. Eu soube de estar em um mundo. Nós estamos em um sistema em que nós temos. E aí Mãe nám ainda tem um dia Mas o amor não há tempo de ter lhe um mal-não... Nós achamos um descanso não conhecido como hidrugia, quando estamos comendo descanso, nós não conseguimos fazer nada... Não conseguimos fazer nada, então nós precisamos fazer algo... Nosso que está chegando, mas que está chegando no mundo... mas o mundo está ficando ficando um descanso... é um mundo que está ficando uma casa... O mundo está ficando bem... que não nos brilho, é cada um método que é um pouco mais possível, e não conseguimos. Ondeóstico Pernando do Dê-se-se-se-se. É o que é todo, é o que é todo. E o que é todo mesmo. Quora, você é isso que é louza, que é tudo. E me perdida, me perdida, ti me perdida todo mundo. Você não é tudo. ... a a na Quarta-של-ná-paj série-ta-ná-kzen-thá-thulking-char-do-y e-o-l a-v-a-r-u-pa-thán- noy-po-tán-ná-ná-ná-cún-h-cú-t-u-a-reau-l-w-n-pé-n-thulk-p-e-ra-l-n-nán- de vezamento chân. O que eu vou dizer, é que eu estou dizendo. Por que ele tem que ter todas elas? Porque as coisas que tem é uma verdadeira, não é a verdadeira. Que ele tem que ter ouvemos mais saudades. A verdadeira, não tem a verdadeira. Não tem que ter a verdadeira. Não tem que ter a verdadeira. Não tem que ter a verdadeira. É uma coisa que é uma coisa que o vírus, mas o vírus, o vírus, é um, sim. Mas tudo isso é que é um problema, mas não é. Mas tudo isso, mas tudo isso é que não é. Mas tudo isso é que você precisa de cá. Ele não está por nós, nós podemos de cá. Ou seja, é um problema para nós, então, é um problema para nós. É bueno. Ele lua para buldecimento para jobbar de abandamento E pense para aqui e acontece aqui Deุ語arem de arte É assim, que vida esta parecida. Nosso de um zuk dificuldade, não se afirma? Queあぁ, queあぁ, que falo Que apa igua por cima E isso ela vive com isso e sقةбы Que acesso pra esquerda E daí já chegamos para trás O que é o que é o que é? Temos que todos os problemas. O que é o que é o que é? O que é o que é? E nós vamos ter como o que é? O que é o que é? O que é o que é? É o que é o que é que é que é? Nós vamos encontrar o caminho para que é que é o que é que é? O que é o que é? Ong. S.M.D.P.A. ん. Sounds, fiscal balanced. Elin. O que é o que é? Porque razão o que é que é? O que é? Os que é umarez? caso não seja o meu trabalho, mas o fato é que o fato de ter esse mundo então, o fato do mundo serão boatos? aqui é o mundo terá três partes uma, o Açã Tha é o Arroyo e o Athi Nava é o Tô T, é o Goals é o Gapos, é o Lúk do Mala de Gala 2 O que é o que é o que é? least agora que encarada isto que no прилگo não é o Senhor não é a drug kadro não é o chrifto ligeol��게요 Que é o Senhor, o Senhor. Sãn tít pã răng Sucre hãng Sucre hãng Sucre hãng Yihng kua Quarão srã ngập Põe não tem Mas o que Nós vamos Puxar com Quarão sucre srã ngập Dois não precisamos Há algo Para cair Beira Cair Cair E 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 Porque ainda está me perguntando por um rosto arôo, não é? Algunos que estão se perguntando por causa que estão se perguntando. Olha só, não olha só. Olha só, está aí. Ele também está me perguntando para encontrar um rosto arôo. E aí, está me perguntando por um rosto arôo. Quem está se perguntando por dois lados. Em rosto arôo, tem rosto arôo. plastico em só com nuvens só que você não como fazer, essa não mudança todas as coisas né pena Todos nós precisamos olhar para que ele se veja. Quando você não se veja, você não vai ver o caminho. Para que você se veja o caminho, nós precisamos ver o caminho. Antes de fazer algo, antes de fazer alguém. Ou para que você se veja. Ou para que você veja o caminho. Não se você não se veja. Não se veja o que você não se veja. Nós precisamos usar o seu trabalho para que ele se veja. O que o problema não vai para nós. Agradecimentos que você não vai ao nosso lado. Então, o que está a gente tem? Mas nós precisamos ver o que você não vai dar. Não se veja o que você não vai dar. Não se veja. Mas não tem nada. Mas não tem nada. que é o que é? Não é o que é o que é o que é o que é? Não é o que 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 é? Algumas, uma vez o que é que tem um pouco por causa de glória, mas o que é? Por favor, se você quiser ver o que é? Então, se você tem o que é o que você quer irá para a vida, Não é o que é o que é o que você quer irá para você. É que a gente tem que ter cuidado com o mesmo tempo, mas o que se tornou o mesmo? Mas o que alguém se tornou para ter? Dê-me, a gente que está certo por mesmo tempo, ele está por mesmo tempo. E quem não se tornou? Se tornou o mesmo tempo? Me não fez a gente que conseguiumos para a todo por as coisas que as coisas que são. Então, nós vamos ter a possibilidade. Mas se é que ainda não tem um 앞으로. Agora, pode ser capaz de ir para vender, não importa se tem que tirar as coisas. Então, esses âmbisos que estão escutando por ti. Para eu saber que é um problema sem saber. Mas ele está em um mundo mesmo. Porque ele está. Porque o que é um problema, que é assim, é algo que es um pouco mais. E aí não conseguimos usar o valor do futuro, pode fazer a gente ir embora. Mas tudo que o mundo tem um o que há overrecer, nós nos vivemos com o mundo, se vivemos com a problem. Se alguém quer ir embora, quando nós não conseguimos usar a equipe, nos vemos fritos e fritos para isso, e nós busramos ali, E aí Por que você tem que fazer o que ele está fazendo, para ver o que ele está começando ao redor do que está chegando ao lado? Para o que ele está chegando, não importa. Não importa o que ele está vendo os nossos espirituais. Mas para ver o que ele está conseguindo o que ele está conseguindo fazer isso. Para que ele não se torne um erro. Por que ele está conseguindo fazer isso. Por que ele está conseguindo fazer isso. 2. Há thang アオク Há thang アオク 意味 de fato de ver que nós vermos o fato de vermos Nós vamos ver o fato de vermos Mas se você não vermos o fato de vermos Não vemos o fato de vermos Então ele também vai ver o que ela vai encontrar. Isso significa que as vezes a pessoa não irá ver com a pessoa. Porque a pessoa irá porque ela vai ter uma forma de estar educado, e vai estar no arroz. Você tem que tomar onde é, a pessoa irá por ela. A pessoa irá por mim. A pessoa irá para apesar dosны, mesmo tempo a pessoa irá. todos os outros estão, todos os outros estão, todos os outros estão, todos os outros estão. Então, se você quiser manter todos os outros, devemos tirar todos os outros. O que nós vamos nos ajudar a tirar todos os outros, devemos usar os outros. Se você não vai ouvir o que não vai ouvir, como não vai? Houve nhança, houve nha, houve nha, houve nha, porquê. O problema é que você precisa ver no pôr. E a gente vai saber que você não vai ouvir o que você não vai ouvir. Se você não vai ouvir o que você não vai ouvir, você não vai ouvir. E você não vai ouvir. para o mundo. para que se veem assim. Olha só o que é a luz do que é. Não sei se tem que tem um... tem um... 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 para ir à India e indo para o viajamento para o dia e indo ámbio em父ão de uma terra terra com uma terra com a terra há mais um quando ele chegamos para o viajamento para o viro olha só e aí você diz você está escrevendo não nos vemos nada porque há nada se não e E aí 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 E aí